Hoje eu vou jogar esse Paracool aqui e eu e o Jean vamos fazer uma competição até a fase 80. Porém, tem um problema. Se eu perder, eu tenho que dar mil Robux pro Jean. E se o Jean perder, ele tem que dar mil Robux pra mim. Então, Jean, você tá preparado? Estou! E olha só, a gente tem aqui um buraco antes de começar o hobby, que ele é um buraco colorido. Gente, tem um monte de coisa colorida lá. E a partir do momento que a gente pular, vai estar valendo a competição até a fase 80. Tá preparado? Que isso, Jean? Peraí, ó, eu peguei um telefone, ó. Ah, eu não consigo. É grátis? É. Eu não consegui. Ah, peguei um telefone, tá? Tá preparado? Tô. Um, dois, três e... Valendo! Ai, meu Deus! Ai, gente, olha, parece incrível! Parece Minecraft! É, sabe aquele jogo de cair do Minecraft? Eu adoro. Verdade, ó, já tá valendo a competição. Eu espero que a gente caia no lugar certo. Eu vou ganhar, é óbvio, gente. Já vai ficar pra trás, ok? Eu não posso perder. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, ok, vamos lá. A gente tem que chegar até a fase 80, quer dizer, eu tenho que chegar, né? Porque eu não quero perder Robux, eu quero ganhar. Ah, até parece isso. E acho que eu quero, é. Jean vai ter que me dar Robux, hein, gente. Ouvi boatos. Ouvi boatos. Não, 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 não. Ai, meu Deus, a gente já tá me passando. Não, 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 não. Tá. Bom, vamos lá, gente. Gente, pra essa competição ficar mais difícil ainda, e a gente não conseguir se concentrar no parkour, a gente vai ter que ir falando um fato sobre o outro. Tipo, eu vou falar um fato meu, tu vai ter que falar um fato seu. Ai, meu Deus. Ai, nossa, é tudo igual? É tudo igual. Fala um fato sobre mim. É que eu amo Blackpink. Vai, vai. Então, o fato sobre mim é que eu amo BTS. Falou. A minha fruta favorita é a Missha. A minha fruta favorita é... Isso agora, eu não sei, gente. Eu não sei se é morango ou se é banana, acho que é morango. Gente, qual é a fruta favorita de vocês? Comentem aí. Ó, a gente tem que ir passando e respondendo, tá? Ai, meu Deus. Quando eu tinha 3 anos, eu achava que minha mãe usava fralda. É sério? Porque eu usava também, eu já pensava que minha mãe usava fralda. Quando eu era pequeno, eu achava que as pessoas, mesmo sendo ricas, tinham que estar sorrindo o tempo todo. Meu Deus. Tipo assim, pra mim não fazia sentido uma pessoa que tem dinheiro e tal, ficar triste ou chateada ou brava, entendeu? Pra mim, ela tinha que ficar feliz o dia todo. Pugiu até hoje. Pugiu até hoje? O fato sobre mim é que um dia eu tava na creche, era Natal, e eu juro que eu lembro até hoje de ter visto o Papai Noel no céu. Eu juro, eu não sei o que era aquilo. Sério, não pode ter sido minha imaginação, foi muito real. É sério. Eu me acho louca até hoje. Eu ia chorar, seu mesmo. Não, é porque eu era uma criança que eu não acreditava nessas coisas, mas aquele dia eu vi e eu juro que ele tava de helicóptero. Nossa, mano. Uma coisa que você acreditava quando era criança. Que eu acreditava em fada do dente. Fada do dente? É. E você já ganhou dinheiro da fada do dente? Não. Ah, eu já. Eu era uma criança assim, meio iludida, mas ao mesmo tempo era realista. Eu já sabia que nada era real. Eu nunca podia acreditar nessas coisas. Sério? É, não. O fato sobre mim é que eu gosto de comer limão com sal. Acho que todo mundo já sabe disso, mas... Olha. Vai, é uma comida que você gosta de comer estranha. Estranha? É. Ah, não sei. Dia, eu tô ficando pra trás, hein? Ah, eu não sei. Vai pensando. Fica aí pensando, Dia. Não passa o parkour, não. É tão difícil falar de você mesmo. Você já viu que é tão difícil falar de você mesmo? Verdade. Sei lá, parece que eu não me conheço. Não, gente. Uma comida estranha que eu como, que eu gosto, é... Ah, eu não sei. Não sabe. Vai ter que responder. Vai ter que ficar pensando aí. Enquanto isso, eu vou passando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui passei. Mano, eu já vou sentar na minha frente. Ah, eu vou falar outro fato sobre mim. Um fato sobre mim é que... Oh, meu Deus. Eu caí no buraco. Ok. Não é assim pensar. Um fato sobre mim é que... Quando eu era criança, eu bati meu dente no chão na escola. E todo mundo ficou rindo de mim. Que horror. Nunca aconteçam essas coisas comigo? Vai, uma coisa que aconteceu quando eu era criança na escola. A escola? É algo marcante. Tá. É uma vez que todo mundo tinha terminado a prova. E eu fiquei. E eu comecei a chorar. Nossa. O povo foi indo embora. E eu fiquei. E eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus, não terminei a prova. Não terminei a prova. Mentira. A professora de português deixou terminar no outro dia. Porque ela ficou com dor de mim. Meu Deus. Outro fato sobre mim é que um dia eu apresentei no show de talentos na escola. E eu esqueci toda a dança. E a gente improvisou. Era thriller ainda do Michael Jackson. A gente tinha aprendido tipo uma semana. Olha. Ai, credo. Eu tenho medo dessa música. O Gê tem medo do Michael Jackson. Tá aí um fato sobre o Gê. Ai, Gê. Você não vai fazer isso aqui desaparecer, não, né? Não. Não. Eu acho que não. Não. Eu vou passar. Tchau. 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 Um fato sobre mim que acho que ninguém sabe, eu já ganhei competição de natação. Mentira? Aham. Gente, essa nem eu sabia. Como assim? Eu tenho medalha de natação. Passada. Ah, morri, gente. Isso. Fica pra trás. Eu vou indo à frente. 47, hein? 47. Falta pouco. Eu tenho, acho que quantas, eu não sei se são duas ou três medalhas. Gente, passada. É uma de ouro, uma de bronze e uma de prata, eu acho. Gente. Outro fato sobre mim que eu não sei, calma. Calma, calma. Tá bom, então. Gente, a Natasha desapareceu, meu Deus. É, tô falando. Ah, um fato sobre mim, quando eu era criança eu tinha medo das vacas Todd. Sai das vacas do Todd? Sim, eu achei elas fofinhas. Eu tinha muito medo, eu achei elas muito estranhas. Quando eu era criança eu tinha medo de leão. Oxi, ah, é, tu já contou essa história pra mim, né? Aham. Ai, que medo, Gil. Olha, eu já tô na 55, tu tá em qual? Eu tô na 53. Ah, a Natasha Panda, não tem graça. A Natasha disparou. Gente, eu amei esse desafio, porque daí a gente fica pensando nos fatos e não se concentra no parkour. Tá, um fato sobre mim que... Deixa eu pensar, ai meu Deus. Quando eu era criança... Eu tô falando muito fácil de quando eu era criança, né? Não, deixa eu achar um fato mais atual. Socorro, calma. A Natasha não se conhecendo, na cabeça. Atualmente, a coisa... O desenho, o bicho, coisa mais favorita a mim é a Hello Kitty. Ai, você... Bicho? É, tipo... Ah, eu não sei, eu acho. Um negocinho assim... Vai pensando, tia, vai pensando, não responde rápido. Eu não tenho mais esse negócio de gostar de bichinho, essas coisas, sabia? Sério? Eu sou uma pessoa triste. É, mas eu caí. Ai, vai, cai, cai. Ah, mas ela ainda tá na minha frente. Ah, gente, eu gosto bastante de... Ah, deixa eu ver um desenho que eu gosto bastante. Ah, não! Não, não, por quê? Por quê? Por quê? Já é o final aqui? Ou tem mais? Como assim? Eu já cheguei. Como assim? Não, não, não! Não! Gente, não! 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 Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Até 80, eu não sabia que esse hobby não tinha até 80. Então a gente vai ir pra outro hobby desses aqui e a gente vai passar as fases que faltam. Mas o Jean já ganhou mil. Vai tá valendo mais mil a partir de agora. Então, bora lá! Voltamos aqui pra outro hobby e a gente vai fazer 30 fases. E agora, pra quem vocês estão torcendo? Pra mim ou pro Jean? Se você tá torcendo pra mim, comenta aí. Vai na Tachapanda. Se você tá torcendo pro Jean, comenta vai Jean Copp, tá bom? Ó, eu já tô comentando no vídeo, ó, aqui com o meu celularzinho. Tô comentando no Facebook. Ai, vai na Tachapanda. Gente, duas competições no mesmo vídeo. Peraí, 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 ó. Eu tô aqui. No já. Um, dois, três e já. Até o 30. Bora, bora. Vai Jean, fala aí o teu boneco que tu gosta. Ai, eu gosto de um desenho, gente, da Disney, que é os carros. Sério? Gente, eu conheço uma menina que ela é muito fã dos carros, gente. Eu fiquei muito chocada. Quem não é, gente? Carros é muito bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, gente. Eu odeio. Opa. Um fato sobre mim, que quando eu era criança, eu queria ser veterinária ou cantora. De novo, eu com o fato de eu criança. Bom, eu nunca quis ser nada. Oxi, já cresceu pra ser desempregada, Kelsa. É, eu sempre tive sonho de ser cantor também. Ai, sim. Vamos fazer uma dupla. Não, tá, Xigi, ó. Os cantores sertanejas. Um fato sobre mim, é que minha comida favorita atualmente é sushi. Ai, meu Deus. Será que é a minha também? Eu gosto muito de sushi. Mas eu acho que a minha favorita é pizza. Pizza? Ai, que Roblox. Olha, que bonitinho. Um fato sobre mim é que... Ai, ai, ai. Eu tenho medo de filme de terror. Um fato sobre mim é que eu amo filme de terror. Não vale, não vale. Um fato sobre mim... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro, eu não sei. Gente, minha cor favorita é rosa. A minha cor favorita é azul. Uau, novidade, hein, galera. Novidade. Como se ninguém soubesse. O fato sobre mim é que todo mundo que tá assistindo esse vídeo já é inscrito no canal. Olha que elas, né? Olha. E o fato sobre mim é que todo mundo já deixou o like no vídeo. Ó, será? Será? Ai, ai. Nossa, quase estamos voando. Como assim a Natasha não caiu? Eu não caí, eu passei. Ah, gente, aí, ó. Tá vendo? Eu acho que alguém vai ganhar mil robôs também. Outro fato sobre mim, o meu segundo animal favorito é golfinho. Olha. Foto dela, Tória. Tá, o meu segundo animal favorito, você sabe? Eu sei que é raposa. É, mas o meu segundo é girafa. Girafa? Por que é girafa? Porque eu gosto delas, acho elas fofas. E eu, sabe o que faz isso aqui? Sabe o que faz isso aqui? Fazer 30. Cheguei. Olha, mas pensa pelo lado bom. Nós dois ganhamos, né? Deu meio que empate. O primeiro desafio, quem ganhou, foi o Jean. O segundo fui eu. E agora nós dois estaremos ricos e milionários, né? Adorei, adorei. Mas, pessoal, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever. Compartilhe para seus amigos. Use o meu starcode PANDA quando for comprar robux ou prêmio. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Tacha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.